E o asfalto molhado acabou gerando acidente na Vila Nery, em São Carlos. O motorista do transporte coletivo perdeu o controle da direção quando freou ao acessar uma lombada. Segundo ele, o carro rodou e acabou batendo num poste. Uma pessoa que estava no ônibus precisou ser socorrida e encaminhada à UPA da Vila Prado. A empresa não se manifestou até o fechamento desta edição.